Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro um pouco abaixo do ombro, eles estão parcialmente presos hoje, estou vestindo um jaleco branco, aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje temos a participação do nosso intérprete, o Jônatas. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências, dessa vez vai ser uma aula para o sexto e para o nono ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente, porque tudo está sendo preparado com muito carinho para vocês, então ter esse retorno, saber que vocês estão aí do outro lado, estão aprendendo, que isso que vocês veem aqui nas aulas está ajudando, para vocês compreenderem que os professores falam com vocês nas aulas presenciais, então isso para a gente é muito gratificante. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre, sei que muitos de vocês já viram qual é o tema da aula, que eu sempre boto no primeiro slide, mas vamos lá ver qual é o tema. Então, hoje nós vamos falar sobre transformações químicas e transformações físicas da matéria. Agora vocês sabem o que é isso que quer dizer essa expressão transformações físicas e químicas da matéria? Quem sabe pode escrever aqui no chat que eu quero ver vocês participando. Então, antes de a gente falar sobre as transformações físicas e as transformações químicas da matéria, vamos relembrar o que é essa matéria. A gente já estudou antes que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, isso é a definição de matéria. E o importante é que a gente saiba que essa matéria, ela vive se transformando o tempo todo, ela vive mudando o tempo todo. E essas transformações, elas podem ser químicas ou elas podem ser físicas. Quando é que é uma transformação química? É uma transformação química quando a gente altera a composição química daquela matéria. Quando eu tinha antes, eu tinha uma substância, depois ela passa por um processo e se transforma em outra substância. Então, se eu mudar a natureza química dali, aí a gente tem uma transformação química. Já uma transformação física, a gente não muda a composição da matéria, a composição química daquela matéria. Ela continua sendo a mesma coisa que ela era antes. Ela só muda o aspecto como a gente está observando. Então, lembra quando a gente estudou as mudanças de estado físico da matéria? Então, uma coisa antes estava sólida, depois ela passou a ser líquida, ou então estava líquida, passou a ser gasosa. Eu não estou mudando a natureza química daquela matéria, eu estou mudando só o estado como ela se apresenta. É a mesma coisa de eu pensar, ah, pego um copo de gelo, desculpa, pego um copo de água, pego essa água agora, boto no congelador, essa água vai ficar congelada, depois eu tiro essa água, descongelo. Eu só vou estar mudando o estado físico dela, eu não estou mudando a composição, ela vai continuar sendo água. Então, nesse caso, a gente tem mudanças físicas acontecendo, transformações físicas acontecendo. E o que é que influencia nessas transformações? Então, o que pode influenciar na velocidade dessas transformações? É o calor, a exposição daquela matéria, então são coisas aí que influenciam nesse processo das transformações, tanto físicas quanto químicas. Vamos lá, então, uma transformação química. No caso das transformações químicas, acontecem reações químicas que podem fornecer algumas evidências, podem dar pistas ali de que uma transformação química está acontecendo. Então, quais são essas pistas, quais são essas evidências de que uma transformação química aconteceu? Pode mudar de cor aquele material, então isso seria uma evidência de que aconteceu uma transformação química. Se a gente pensa assim, quando um material enferruja, tem lá uma coisa que tem uma coloração prata, um objeto que tem uma coloração prata, ela passou por um processo de oxidação, que é o ferrugem, que a gente chama popularmente, e ela mudou de cor, vira uma outra cor. As meninas entendem bem isso, quando a gente compra bijuteria, a gente usa aí algumas vezes, daqui a pouco mudou de cor. Por quê? Oxidou, enferrujou ali. Então, mudou de cor, é uma evidência de que aconteceu uma transformação química ali naquele material. Outra evidência é a liberação de gases. Isso é muito evidente quando a gente está falando de preparando um bolo ou um pão. Para preparar o bolo ou pão, a gente introduz um fermento ali, pode ser fermento químico ou fermento biológico, os dois fazem o mesmo efeito. Quando a gente introduz aquele fermento, o que é que acontece? Aquela massa vai inchar. Por que ela incha? Porque está acontecendo a transformação química ali, que está liberando gases. É tanto que quando a gente parte o pão, principalmente pão de sal é mais fácil de ver, muitas vezes a gente vê alguns buracos parecendo bolhas de ar dentro ali da massa do pão. E é, de fato, uma bolha de ar, porque liberou gases. O fungo, se foi um fermento biológico que você botou, ou então fermento químico, ele liberou um gás ali naquele processo que fez com que a massa inchasse. Então, isso é mais uma evidência de que uma transformação química aconteceu. E também pode ocorrer a formação de um sólido no final desse processo. Então, tem essas três aí, que são as três evidências de que transformações químicas aconteceram. Vamos lá enxergar como é que uma reação química acontece. Numa reação química, a gente sempre vai ter um reagente e um produto. O reagente vão ser os materiais que iniciam aquela reação. Então, aqueles que começam a reação são os reagentes. E, no final, depois que acontecer a reação química, a gente vai ter o produto, que é o resultado dessa reação. Agora, vamos ver na prática. A fotossíntese é uma reação química que acontece, onde a gente pega o gás carbônico, ou dióxido de carbono, água, na presença de luz, e ele se transforma em glicose, oxigênio e também água. Então, a gente mudou entre o gás carbônico e a água, na presença de luz, e se transformou em glicose, que é açúcar, oxigênio e água. Coisas diferentes daquelas que iniciaram o processo. Então, nesse caso, os que iniciaram o processo, a gente chama de reagentes, reagentes, que no caso aí vai ser o gás carbônico e a água. E o resultado dessa reação química, a gente chama de produto, que nesse caso é a glicose, a água e o oxigênio. Entenderam, gente, o que é reagente e o que é produto aí na reação química? Vamos prosseguir. Então, pra gente prosseguir, eu trouxe esse resuminho aí pra vocês. Acompanhem o vídeo, tá? Na aula de hoje, nós vamos estudar as transformações da matéria. Nós já sabemos que a matéria é tudo o que possui massa e ocupa lugar no espaço. O nosso corpo é constituído de matéria. O ar que respiramos também. E basicamente tudo o que nos cerca é constituído de matéria. E o mais interessante é que, apesar de nem sempre conseguimos perceber, a matéria sofre transformações o tempo todo. No entanto, muitas dessas transformações podem ser facilmente observadas no nosso dia a dia. Podemos citar, por exemplo, a fusão de um cubo de gelo, ou o amadurecimento de uma fruta, ou quando aquecemos um alimento, quando preparamos um bolo, e até quando cortamos um pedaço de papel. Algumas dessas transformações ocorrem sem que haja alteração da composição das substâncias originais, e são chamadas de transformações físicas da matéria. Quando o gelo se funde, por exemplo, temos a transformação da água do estado sólido para o estado líquido. Essa transformação por si só não altera a natureza da substância. Na verdade, qualquer mudança de estado físico constitui-se em uma transformação física. Quando alteramos o formato de um material, seja amassando ou cortando em pedaços menores, estamos realizando uma transformação física, já que não há nenhuma alteração da composição química das substâncias. No entanto, se a natureza da substância é modificada e a matéria presente no sistema inicial se transforma em novos materiais, estamos lidando com transformações químicas da matéria. O amadurecimento de uma fruta e a formação de ferrugem são exemplos muito comuns de transformações químicas. Existem algumas formas de identificarmos macroscopicamente quando uma reação química ocorre e são chamadas de evidências de ocorrência de transformações químicas. Vamos agora analisar algumas dessas evidências. Número 1. Produção de gás. A liberação de um gás é uma evidência muito clara da formação de novas substâncias. A adição de um comprimido efervescente em água promove a formação de gás carbônico devido a uma reação química. Número 2. Mudança de cor. Objetos que contenham ferro em sua constituição, quando expostos ao ar, mudam de cor devido a uma reação química e que conhecemos como formação de ferrugem. Número 3. Formação de um sólido. Se misturarmos uma solução de cloreto de sódio a uma solução de nitrato de prata, veremos que a mistura se tornará turva. E se a deixarmos em repouso, logo observaremos que o sólido se depositará ao fundo do recipiente. Este sólido evidencia a formação de um novo composto devido a uma reação química. Além dessas evidências, podemos citar também a liberação de energia térmica, a mudança de odor e a emissão de luz. No entanto, temos que ter em mente que as evidências citadas são apenas indícios de transformações químicas. E a ocorrência de uma ou mais dessas evidências não garante que de fato esteja ocorrendo uma reação. Quando a água entra em ebulição, por exemplo, é possível observarmos a formação de várias bolhas. Essas bolhas correspondem ao ar que estava dissolvido e é liberado no processo. E não há nenhuma transformação química nas mudanças de estados físicos, como já discutimos anteriormente. A não ocorrência desses sinais também não determina que não houve transformação química, pois muitas reações químicas não são perceptíveis macroscopicamente. Para afirmarmos com segurança a ocorrência ou não de uma reação química, algumas análises podem ser realizadas, como isolar e identificar as substâncias, ou determinar a densidade, a temperatura de fusão e de ebulição da amostra em estudo. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram e Facebook. Tem muito conteúdo divertido e informativo para você. Miram aí, gente? Hoje teve um super resumo dessas coisas que a gente estudou aqui até agora. Então, a gente teve um resumo do que são essas transformações físicas e o que são essas transformações químicas. Espero que agora esteja isso bem claro na cabecinha de vocês aí. E agora, a gente vai para a primeira atividade do dia. E é uma atividade bem legal. Tem tudo a ver com esse vídeo que a gente acabou de ver agora, tá? Quero ver se vocês prestaram atenção mesmo. Como é que vai ser essa atividade? Eu vou apresentar aí para vocês na tela alguns exemplos de transformações da matéria. Vocês vão ter que identificar se aquela transformação é química ou se ela é física. Eu vou dar um tempinho para vocês e vocês vão aí e anotem no caderno, na folha de papel. O que vocês tiverem aí em mãos, podem anotar que depois a gente vai voltar para a correção, tá bom? Então, bora lá. Vou colocar aqui para vocês quatro minutinhos para vocês identificarem. e aí Amém. 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 Então, gente, vocês já fizeram a primeira parte, vai ter uma segunda parte, vocês vão ter mais três minutinhos dessa vez, porque como vocês já brincaram aqui um pouquinho antes, a segunda parte vai ser mais fácil, né? Então, vamos lá para a segunda parte, para os próximos exemplos. Agora vocês vão ter três minutinhos aí para identificar, identificar se é uma transformação química ou se é uma transformação física que está acontecendo. E aí 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 no primeiro exemplo que eu coloquei para vocês da primeira página tem a madeira queimando então quando a madeira queimam ela entra no processo que a gente chama de combustão. A combustão antes era uma coisa depois passa a ser outro na combustão acontece uma reação química tem lá os reagentes e depois a gente tem um produto a gente tinha um pedaço de madeira aí por exemplo a gente tem um pedaço de madeira aí por exemplo. Depois, passou por esse processo de combustão, ainda continua sendo madeira? Não, virou carvão, por exemplo, é uma outra matéria. Então, por isso, que é um exemplo de transformação química esse primeiro. No segundo exemplo, a gente tem o queijo mofado. Vocês estão vendo aí essa coisinha verdinha, meio acinzentada em cima dele. No caso do queijo mofado, qualquer alimento que estraga, a gente também tem uma reação química acontecendo ali. Antes era um queijo, agora esse queijo aí tem uma outra composição química, alterou a composição química dele, é tanto que se você comer, vai te fazer mal isso daí. Então, por isso, também é um exemplo de transformação química. A gente pode ver como evidência aí a mudança da coloração. Lembra que as transformações químicas, elas têm evidências? Nesse caso aí do queijo, foi a mudança de coloração, a evidência mais clara aí pra gente. No caso da madeira queimando, a gente tem a liberação de gás, sai a fumaça. Outra evidência que aconteceu uma transformação química. Já nesse terceiro exemplo, uma pessoa cortando um pedaço de tecido, a gente tem uma transformação física, porque não mudou a natureza química. Antes era tecido, depois continua sendo tecido. Só vai mudar a forma desse tecido. Então, por isso, transformação física. E no último exemplo dessa página, a gente tem o cubo de gelo derretendo. Então, antes era sólido, depois passou a ser líquido, mas não deixou de ser água. Então, por isso, é uma transformação física que aconteceu aí. Bora o próximo. Primeiro, bolo assando. Bolo assando, né? O processo de elaboração do bolo já é uma transformação química. Como assim? No bolo a gente pega, coloca lá, sei lá, leite, ovo, farinha, manteiga, açúcar, mistura tudo isso. Antes eram coisas, produtos, matérias individualmente. Depois passou a ser uma nova matéria. Uma nova composição química tem ali. Teve o processo de aquecimento. Transformou aqueles materiais que você inseriu, os ingredientes que você inseriu, numa outra coisa. E qual seria a evidente química que a gente tem aí? A gente tem a coloração, que vai mudar a massa do bolo de uma cor, depois que ele assa, ele fica de outra. E outra evidência é a liberação de gases, né? Porque a massa estava ali, né? Piquinha. Depois a gente aquece ela, o fermento trabalhando ali, e ela vira uma massa maior. Estão vendo que ela já está ali, saindo até da forma. Então, aconteceu uma liberação de gás ali dentro, o fermento agiu, e ela cresceu, essa massa cresceu. Então, transformação química aconteceu aí. No segundo exemplo dessa página, um papel amassado. Peguei uma folha de jornal ou de revista, amassei ele. Deixou de ser papel? Não deixou. Continua sendo papel. Então, por isso, é a transformação física. No terceiro exemplo, a gente tem um prego enferrujado. O que foi que aconteceu aí? Oxidou. Foi aquele exemplo que eu dei pra vocês da bijuteria, né? Quando a gente usa um pouquinho, ela já muda de cor, enferrujou, oxidou. Qual a evidência que a gente tem aí? A gente tem a mudança de coloração, por exemplo. É a evidência de que aconteceu uma transformação química aí nesse caso. E por último, um bolo fatiado, um bolo partido. É uma transformação física, continua sendo o bolo. Ele só mudou a forma. Gostaram? Entenderam direitinho essas coisas? Olha lá! Se não entenderam, coloca as dúvidas aqui no chat, que depois eu volto pra dar uma olhada e respondo tudo. Ou então aproveitem pra levar essas dúvidas pros professores de vocês na aula de vocês. Tá certo? Agora a gente vai pra um gamezinho, que eu sei que vocês gostam aí do outro lado. E pra acessar esse game, podem apontar a câmera do celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na tela. Ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir só pra vocês verem como é que ele vai funcionar. Dá um spoilerzinho. Quando vocês acessarem o QR Code, ou então o link, vocês vão ser direcionados pra essa página daqui. É só escrever o nome de vocês, porque ele aparece em um ranking. Eu quero ver quem vai ficar nas primeiras colocações. E clicar em começar. Vai em começar de novo. E esse joguinho, mais estilo aquele Pac-Man, que eu acho que vocês devem ter. Então, aqui embaixo vai ter uma pergunta. E a gente tem que achar a casinha que vai estar com a resposta correta. Porque a gente é esse bonequinho aqui vermelho. Só que além de achar a casinha, a gente tem que fugir desses monstinhos. Porque se eles encontrarem a gente, eles matam a gente. Então, entrei na casinha certa já, ó. Próxima pergunta, bora lá. Não é uma evidência de transformação química da matéria. Vamos lá. Eu acho que é... Mudança de cor. Ai, meu Deus, o monstinho tá me seguindo. Vamos entrar aqui. Errada a resposta. Fechou a casinha. Agora já era. Morri, gente. Mas eu tenho certeza que vocês aí do outro lado vão conseguir encontrar essa resposta. Então, gente, depois dessa, chegamos aqui ao fim da nossa aula. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Vou morrer de saudade de vocês. Eu sei que vocês também vão sentir falta. Mas não se preocupem que a gente já tem encontro marcado na nossa próxima aula. Vai ser daqui a pouquinho. Então, eu fico por aqui. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.